Você é daqueles que leva tudo a ferro e fogo? Você é do tipo que é 8 ou 80, sempre busca os extremos, encontra opção? Você não consegue, então, conciliar e trazer a sua visão, a sua ideia, para algo que seja mais conciliador, o caminho do meio? Vem com a gente nesse vídeo! Olá, pessoal! Aqui é Júnior Rodrigues, e hoje eu trago mais um vídeo da nossa série Drops Diários de Liderança. E hoje a gente vai falar sobre equilíbrio, equilíbrio é tudo. Na verdade, quando a gente está falando aqui de utilizar diversas abordagens, agile, tradicional, preditivo, enfim, e a gente precisa saber lidar com essas abordagens de acordo com o contexto no qual a gente esteja inserido, é importante a gente entender que equilíbrio é tudo, que a gente precisa saber conciliar essas abordagens. Em alguns momentos, inclusive, a gente vai precisar, vai poder utilizar uma combinação de ambas as abordagens. Da mesma forma, a nossa postura diante das coisas, diante das pessoas, diante do nosso time, também tem que ser uma postura de equilíbrio. A gente não precisa levar tudo ao pé da letra, ao ferro e fogo sempre. É claro que em alguns momentos vai ser importante a gente tomar uma postura, a gente tomar uma decisão, a gente tomar uma atitude. Mas, em geral, em via de regra, a gente precisa ter uma postura mais conciliadora, uma postura que sempre busque o caminho do meio. Nem tanto a esterda, nem tanto a direita, nem tanto oito, nem tanto oitenta. A gente precisa saber lidar com o caminho do meio, que acaba sendo sempre a melhor opção. E, principalmente, quando a gente está falando de uma abordagem de liderança ágil, esse líder, ele precisa ter essa postura. Ele precisa saber lidar com os pilares da agilidade, empatia, colaboração, experimentação, que são importantes para que a gente consiga, então, trazer as pessoas para perto, trazer as pessoas junto, para que a gente consiga combinar ideias, ter a capacidade de negociar em meio a conflitos. E aí, conflitos de ideia é algo que é importante, é bom, para que a gente consiga, então, chegar a uma ideia, de fato, inovadora. Diversas opiniões, diversas posições, principalmente quando a gente fala de um time multidisciplinar, um time que é plural, um time que é diverso, a gente vai ter experiências diversificadas dentro daquele time, então, saber conciliar isso também é super importante. Então, quando você assume uma postura, quando você assume uma posição, isso não significa que você vai ter que ser sempre assim, que você precisa agir dessa forma sempre, mas que naquele determinado momento você precisou agir com energia, ok, isso não tem problema nenhum, mas, como seu comportamento padrão, você sempre tem que buscar ser uma pessoa de equilíbrio, uma pessoa que vai balizar diversas visões e saber conciliar para que a gente consiga alcançar o caminho do meio. Então, isso é extremamente importante para o líder, principalmente por ser a característica central dentro do nosso modelo Agile Leadership, aquelas 11 características que a gente trouxe para vocês. É isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo de hoje, espero vocês no próximo. Um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho ania